Quatro dimensões, tem mais, mas quatro dimensões importantes da palavra costa para a gente, anota aí, por favor. A primeira delas é a relação Agni-Malas. Isso vai ter a ver com o conceito de costa, que do ponto de vista do capítulo 1 do Ashwini, é o que é mais importante para a gente. A gente vai voltar a eles, ok? Um outro aspecto do costa é a relação costa-shaka, que é a relação de que existe uma flutuação da ação do Vata-Pitikafa entre um setor e outro do corpo. Chaka, eu vou checar aqui se é com S com o tracinho em cima, mas eu tenho quase certeza que é S com o tracinho em cima. Que é essa dinâmica que a gente vai mais para frente, voltar com a questão do Sol e Lua e etc. Que é da noção da raiz e da... do tronco. Chaka ou chaka? Eu acho que é só S com o tracinho em cima, não é K. Estou checando aqui. Chaka. Ok, achei. Os dois A são longos. Chaka, S com o tracinho em cima, A longo, KH, A longo. Então, essa relação é uma relação onde existe um metabolismo mais solar, um metabolismo mais lunar. A gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Mas é a noção de que existe uma nutrição na barriga e existe uma nutrição na célula. Ok? E existe essa noção de costa ali. Existe a noção do costa enquanto um tubo onde meio que tudo, inclusive meio que até o pulmão. Tudo que está mais ou menos associado a esse nosso ser ameba. Que é do tipo assim, tem uma boca e tem um ânus, ainda que uma boca e um ânus estejam no mesmo lugar. Que faz com que o corpo se relacione densamente comendo o mundo externo. Ok? E um outro aspecto do costa que é importante é o aspecto panchacármico do costa. Que é como que o corpo reage a uma porrada. Você, puf, bateu na cara dele. Como é que ele reage? Ok? Que a gente poderia chamar do aspecto mais pracrite do costa. Tá? Então, isso são diferentes camadas de um mesmo edifício. Que dependendo do nível de Ayurveda que você está, aquilo dali já vai fazer mais sentido ou não. Ok? O que a gente quer saber do costa do ponto de vista aplicado, basicão, fundamental, essencial do capítulo 1? Quando você não faz cocô direito, o teu agne piora. Porque o agne, dentro dessa visão do costa, ele é uma boia de nível. Que quando você fica com muitas fezes empurrando, é aquela sensação de você, tipo, tentar encostar no botão lá embaixo. Mas você, tipo, tá sendo... tá longe do botão demais. Ok? Então, essa é a opção 1. E quando você faz cocô demais, também, o teu costa meio que, tipo, não consegue encostar o botão lá em cima. O agne não consegue encostar o botão lá em cima. Existe uma linha, chamado da cintura, aonde o agne tem que ficar naquele nível. Então, essa é a relação 1 do costa. Do agne com 1 malas. E a gente entender que quando a gente faz cocô, a gente sentir fome é adequado. Mas a gente acabar de comer e fazer cocô, não é tão bom na perspectiva do Ayurveda. Ok? Porque quando você faz cocô, você mexe o nível do agne e a chance dele meio que se estabacar ali, é que nem, tipo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas andar de patins ou de skate em um quebra-mola, não é necessariamente errado, mas rola uma emoçãozinha. Você pode meio que bumpe ali. Ok? Bom, então, essa foi a primeira relação, que é a relação mais importante da gente. Observar. Como que fica a minha fome quando eu fiz cocô direito no dia? Mais importante do que aquela história do cruro à costa, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Ok? É uma noção cagamental do costa e você olhar o quanto que aquilo dali, naquele dia você fez cocô. E a gente nem está falando daquele cocô de bananinha, etc e tal. Você fez cocô, você conseguiu ter fome melhor? Você não fez cocô, a tua fome está mais difícil? Tem essa relação. Ela é uma relação operacional bastante simples que a gente consegue observar e operar. Ok? Qual foi a segunda relação do costa que a gente comentou? Foi a do chaca e do costa já? Qual foi a ordem? Tá. Então, na segunda, existe um negócio que a gente vai ter, a sessão daqui a pouco, do suri e do chandra, etc e tal. E ter essa noção de que existem duas polaridades. A polaridade solar é a polaridade lunar. A polaridade solar é a polaridade dentro do tubo gástrico, aonde o rei agne está sentado. E a polaridade lunar é para a borda do tubo gástrico, aonde o ser chandra, a energia da nutrição, vai precisar fazer com que aquilo que você comeu nutra as suas células, porque senão não adiantou nada. Ok? Então, é essa a noção de que a gente tem duas digestões. A digestão da planta comendo o sol de manhã e fazendo uma outra coisa que a gente quase não estuda, a gente é uma sociedade hipersolarizada, a gente fala assim, a planta precisa de sol para sobreviver, mas a planta precisa também de escuro, no sentido, e de iluminação da lua para se nutrir. Ok? Que é a noção de tempo, é a noção de fazer com que se ontem você comeu pizza, e se hoje você comer pizza de novo, o sistema vai lotar. E provavelmente a pizza de ontem que iria te nutrir, porque você não deu tempo para a conta fechar, você vai meio que empossar o sistema. Ok? É essa a noção de que existe um metabolismo da tua barriga e existe um metabolismo da tua célula. Quando você pesa o metabolismo da tua barriga, você tem que dar um tempo para a tua célula terminar de digerir aquilo. Se você joga sempre uma pizza, um cachorro quente, um cheeseburger e um fast food todo dia em cima do teu sistema, ele começa a ficar empossado. E empossado, digamos assim, a planta morre lá dentro, porque a gente não está tendo essa dinâmica do metabolismo da boca grande e do metabolismo da boca pequena, da boca celular. Vamos chamar assim. Ok? Essa é uma outra aplicação do conceito de costa, aonde a quem veio ser a Agni Malas, ou Agni Cocô, mais especificamente, para a relação costa-chaca. Quando Kafa, Pita e Vata estão transitando entre um canto e outro. Gente, essa visão vocês, no geral, só vão ver com a Ayurveda indiana. A Ayurveda ocidental, a meu ver, nunca falou sobre isso. Eu nem vi o Vasanto Pilates falando isso, que a meu ver é um dos melhores do Ayurveda ocidental. O Atrae Smith, eu não tenho certeza se ele já chegou a falar isso. Mas essa noção de pulso entre a energia de um canto para o outro não aparece no Ayurveda ocidental. Porque é uma Ayurveda solarizada, no sentido ruim da palavra. Mas beleza, gente. É o que a gente, enquanto sociedade solarizada, conseguiu entender. Porque a gente é uma sociedade deslunarizada. Bom, bola para frente. Qual era o terceiro aspecto do costa que a gente pautou? Oi? Tubo digestivo. Isso. Então, o costa, enquanto uma grande egrégora de gente trabalhando junto para ser capaz de mobilizar um processo digestivo, é a noção de não é só exatamente noção de tubo digestivo. O pulmão, dentro de uma outra visão ayurvédica, que a gente poderia chamar mais de anatômica, também faz parte do costa. Aí você fala, mas como que o pulmão faz parte do sistema digestivo? É porque nesse lugar, o costa já deixou de ser uma noção em português de tubo digestivo, e sim de aparato vital. O costa, nesse contexto, são as nossas vísceras. O coração faz parte do costa também. Nesse conceito do tipo assim, o que é a parte mole, o miolo do pão francês? Ok? Hum, o miolo do pão francês eu gostei. Que é essa noção de tipo assim, se um animal come você, ele provavelmente vai querer comer o teu costa, no sentido de que é meio que suas vísceras, teu fígado, teu baço, teu intestino, etc. Toda essa área onde é muito irrigada de sangue e a oxigenação tem que estar sempre acontecendo, ele é teu costa como um outro conceito, não como o aparato digestivo, que é o que a gente viu um pouco nos dois anteriores, mas como um aparato de sustentação, modo de sustentação do sistema, que o cérebro não faz parte, o resto tudo que está dentro dessa caixa torácica, essa galera faz parte do costa, ok? É um nível mais, vamos chamar assim, anatômico, que do ponto de vista pra gente, isso a gente vai ver mais no capítulo 4, etc e tal, ok? É só pra vocês verem o quanto que esse assunto é multicamada, e se ele não for, digamos assim, suficientemente fatiada, ele começa a ficar muito bagunçado. Como que o pulmão faz parte e não faz parte do costa? Porque você tem que ver qual costa você está falando. Se você está falando no capítulo de anatomia, é um costa pra mesma palavra. Se você está falando no parte de questão digestiva, é um costa pra mesma, outro costa pra mesma palavra. Se você está falando num ponto de vista mais, digamos assim, energético, filosófico, filosófico, é a mesma palavra, com outro contexto, ela tem uma outra derivação, ok? É que nem você, tipo, vai num parque de diversão e você fala, é tudo Disneylândia, mas se você foi pro Cabum ou se você foi pra uma montanha russa, são sensações diferentes. E o costa 4, pra gente, é o costa panteacármico, aonde tem um nomezinho que a gente estuda. Esse conceito, ele é um conceito que se aproxima à discussão de Prakriti do ponto de vista panteacármico. Do ponto de vista, se você vai fazer um panteacármico, você vai fazer a purgação intestinal do viretina, é importante você saber o quanto tapa na cara você tem que dar naquelas vísceras pra ele ter um efeito de diarreia, que vai ser chamado de crura, ou seja, você tem que ser meio que cruel em cima dele, amassar ele, arrebentar ele pra ele conseguir ganhar pressão diarreica, ou se ele é, tipo, cheio de delicadeza, você dá um leite quente, aquilo dali já gera, a certo grau, uma caganeira, ou se ele é algo intermediário entre essas duas pauladas. Uma paulada de, sabe o que é soft beisebol? Que é tipo um taco de beisebol com, meio que é macio? O umbre do costo é isso. Você quando vai pegar uma pessoa de, que a gente vai chamar mais ou menos de constituição pita, se você der uma tacada de beisebol forte nele, ele morre de diarreia. No sentido de que aquilo dali vai ter um efeito hiper excessivo, a pessoa pode entrar num estado de choque. Quando a pessoa tem um crura, costa, se você precisa, você já fez, depois a gente, mais pra frente, vai estudar o conceito de pantecafa. Mas se você já mobilizou todo o vata pitcafa do chaca pro costa de novo, e eles estão fazendo um auê lá, uma rebelião dentro do sistema digestivo, e você não excreta eles, a pessoa passa muito mal. Então, quando você vai, digamos assim, como é o nome daquilo? Fernandinho Beira Mar. Quando você vai transpor o Fernandinho Beira Mar do Bangu 1 pra, eu não sei o que é lá, Goiânia N, tem que ter todo um aparato pra fazer aquilo direito, você não pode só tirar ele de Bangu e falar, ah, Fernandinho, pega a verra lá pra Goiânia e depois manda um recado que você chegou bem. Você tá tipo fazendo uma mobilização perigosíssima dentro do sistema. e o processo discreto ainda precisa ser perfeito. Fernandinho Beira Mar na forma de dosha precisa ser tirado do chaca, jogado no costa e botado no novo presídio, no sentido de assim, não precisa ser ejetado com... Sabe, a gente tá vendo... como é que é o nome disso? Olimpíada agora. A ginástica olímpica tem que cair... TUM! E não mexer uma sobrancelha. Entendeu? Tem que ser esse tipo de ação no processo do Pantyakarma e na pessoa de crura, costa. A porrada tem que ser suficientemente forte pra que o dali conseguir reagir. Que é, entre aspas, as pessoas de constituição vata, via de regra. As pessoas que quase sempre precisam ficar comendo ameixa e mamão, senão o intestino não funciona. Na vida, meio que isso. Ok? O de pita é do tipo, cara, eu tomo um suco de uva, o intestino já fica meio solto. E o de capa, se você não der uma porrada mediana, o negócio não funciona. Porém, isso é uma proxy do conceito de pracrite. É uma proxy boa? É. Principalmente dentro do conceito de Pantyakarma, onde na nossa interpretação, esse conceito de pracrite é fundamental do ponto de vista terapêutico. E não do tipo, qual é o meu doce e qual é a minha dieta. Ok? Agora, a relação... Só pra gente fechar. A relação entre o que você comeu e o que você cagou, não necessariamente é linear. Às vezes, gente, você pode cagar... Eu acho que vocês já viram isso em outros vídeos. Cagar coisas de vidas passadas, no sentido de que aquilo estava no teu campo pucármico, aquilo foi, de alguma forma, sendo mobilizado pelo teu campo emocional, etc. Depois que você digeriu aquela emoção, em algum grau, aquilo vai ter que sair. Pode sair na forma de bocejo, pode sair na forma de arroto, pode sair na forma de pum e pode sair na forma de cocô. É que a nossa visão ocidental, cocô, é uma coisa densa. Só que, assim, do ponto de vista iógico, tem gente que fica comendo luz e continuando fazendo cocô. Você fala, como é que a conta fecha? Porque o nosso corpo é capaz de fabricar... Atenção, essa frase é meio caótica, mas que seja. Nosso corpo é capaz de fabricar cocô a partir de gás. Ele pode compactar gás na forma de cocô e você, digamos assim, cagar, mesmo que te cagar fezes, né? Mesmo que você esteja comendo luz. Isso, para a nossa medicina ocidental, faz o menor sentido. Ok? Mas, isso tudo é para dizer o seguinte, o teu cocô de hoje não necessariamente é da tua última refeição. Ainda que, via de regra, 70% ou 80% dos casos, vamos colocar assim, existe uma correlação alta entre o que você comeu hoje e ontem e o teu cocô. Ok? Mas o cocô, gente, o intestino, às vezes, segura um pouquinho uma bosta ali, fala, não, essa bosta eu não quero que saia de mim. Foi uma pizza, deixa ela aqui dentro, foi tão gostoso. Ok? Bom, e eu acho que com isso a gente tem um resumão das diferentes camadas do costa. Vamos às perguntas. Para a galera do YouTube, aguardamos vocês na próxima Shueni, capítulo 1. Quem quer perguntar alguma coisa aí?